Sejam todos bem-vindos à Imigração na Prática. Tudo bem? Aqui os fala o pastor André Coelho, diretamente de Portugal. Tudo firme aí, pessoal? Aqui vem, graças a Deus. Eu gostaria de trazer um vídeo para o dia de hoje, uma reflexão. Eu estava assistindo aqui um álbum e, inclusive, eu peço desde já você que nos acompanha, se inscrever no canal, compartilhar e tocar no sino de notificação para receber as informações atualizadas aqui em Portugal. Início do ano, 2023, estamos em janeiro. E tem tido uma repercussão muito forte acerca de muitos brasileiros, pessoal, retornando ao Brasil. E o canal surge em meio a essas turbulências, indecisões. Algumas pessoas têm me mandado privados, outras perguntando acerca do que está acontecendo aqui. Eu tenho vários vídeos aí que eu explico por parte, mas não profundamente, acerca desse assunto. E eu resolvi fazer um vídeo rápido aqui para poder expressar para vocês como funciona. Muitos têm um desejo de viver fora do país. Eu falo especificamente ao público brasileiro, porque eu sou brasileiro. E, às vezes, é um sonho, às vezes, é um desejo, às vezes, é para fugir da violência ou da insegurança política e jurídica do país, que sempre existiu. Quando a gente vai se atualizar acerca da geopolítica, a gente vê que o Brasil sempre teve problemas. E a falta de uma, como eu posso dizer, perspectiva sólida nos faz, muitas das vezes, querer sair do Brasil. Pessoal, independente do poder aquisitivo que você tem, você que está me assistindo, seja classe média, seja classe alta, seja classe baixa, aprenda uma coisa. O que te motiva a sair do Brasil? O que te motiva a querer mudar a tua situação? Então, muitos têm se acovardado, não é bem verdade, e retornado para o Brasil, porque chegam aqui fora, eles se esbarram com a realidade. Enquanto aí no Brasil, a faxineira, o pedreiro, o pintor, o motorista, o eletricista é subemprego, aqui fora é profissão. O call center, o entendimento ao cliente é subemprego, a faxineira, aqui é profissão, pessoal. Então, não se engane, você vai vir aqui para fora e vai ter que encarar esses trabalhos. O fato de você ter uma formação, ter um curso superior, não significa nada. É bom, nós temos conhecimento, temos formação, eu também tenho, mas, graças a Deus, eu faço tudo. Da pintura ao piso, à eletricidade. Então, quer dizer, graças a Deus, eu sempre tive a visão aberta, eu vim de família simples, humilde, e eu quero vos dizer que não se engane aqui fora. Para você ter sucesso aqui fora, você vai ter que arregaçar as demandas. Eu estou enfrentando um momento aqui em Portugal pela primeira vez na minha vida que eu saí do Brasil. Eu nunca enfrentei isso no Brasil. Trabalhar em fábrica. Eu já trabalhei, sim, numa grande empresa multinacional, né, Coca-Cola, mas lá eu era motorista. Mas eu descarregava com os ajudantes, eu pegava, fazia emprego, fazia tudo. Então, o trabalho, ele fica nós. E sabe de uma coisa, eu conheço muitos brasileiros, eu conheci muitos brasileiros nos países desenvolvidos, né, Portugal não é um primeiro mundo, mas nos países que eu passei, Estados Unidos, Canadá e Austrália, principalmente Estados Unidos e mais ainda o Canadá, né, que eu tive esse contato real, Estados Unidos era o meu primeiro país, tudo era novo, né, aquele impacto, fui para a construção civil. Nossa, o serviço pesado ali na cultura, às vezes dava desânimo, vontade de desistir, aquela dúvida, será que valeu a pena? Será que eu fiz certo voltar? Então, eu quero dizer para vocês que no início é um choque, é uma realidade diferente, principalmente quando você vem de uma família estruturada, né? Então, você teve ali uma base, diferente da pessoa que vem da outra classe, né, como o vinho, subúrbio. Então, você está acostumado a dar um padrão. Aí você vem aqui para fora, seja Estados Unidos, seja Austrália, seja Canadá, você vai ter que encarar o serviço braçal. E não é desonroso. Inclusive, alguns serviços braçais ganham mais do que em muitas faculdades. Eu recordo que, em certa feita, no Canadá, em todas as sextas, eles fazem um pagamento, é semanal, né? E chuva, neve, aquele negócio todo. E eu cheguei no banco para depositar o meu cheque, várias vezes, eu tirava a bota, todo melado de lama, né? E eu, o que eu fazia no Canadá? Eu operava um trator. Então, eu comecei como servente, né? Minha arma muito bem. E ali eu vim na profissão de forcliffe drive, né? Que era o que operava o trator, trabalha muito para mim. É uma das profissões que mais trabalha lá, junto com a carpintaria externa. Eu vi a oportunidade de ganhar mais dinheiro ainda. E engraçado que tem muita demanda de mão de obra, mas o motorista de trator, que é responsável por montar os andaimes, deixar a casa toda estruturada e aprovada pelo safety, né? Que é a segurança, né? O segurança do trabalho. Ele libera o início da construção da casa. Então, o que acontece? Eu era responsável por isso. Se alguém caísse lá de cima ou alguém se acidentasse, eu iria responder criminalmente. Então, antes de ser liberado, às vezes ele nem ia. O que acontece? Você começa a trabalhar e começa a ficar conhecido. Então, são várias obras em lugares diferentes. E às vezes eu me esbarrava como mesmo canadense. Como ele já via o meu patrão, né? Já conhecia a companhia e passou a me conhecer, ele olhava a casa assim por fora e... Pode começar, André. Ele me chama de André, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que eu fiquei sabendo no banco que eu ganhava mais do que o gerente. Lógico, o gerente está ali limpinho, bonitinho. Na parte executiva, mas tendo no sistema Alisap. Tudo isso eu sei fazer, pessoal. Então, toda essa parte, eu aprendi logo cedo. Porque eu fui administrativo nas Forças Armadas. Então, eu lembro que em 97, estava no MS2. Talvez você que não sei se o idade está vendo esse vídeo. Mas eu acho que o seu pai deve saber, né? Eu tenho meus 45 anos. Então, eu aprendi o MS2 de digitação naquela época. Então, não era novidade para mim, planilha, Excel, PowerPoint. Isso para mim não era novidade. Eu aprendi lá atrás. Mas eu vi na construção civil, grandes oportunidades. E eu nunca tive vergonha de nada. Por que eu estou trazendo esse vídeo para todos nós? Há muito tempo eu venho me quietando. Eu tenho observado muitos brasileiros que reclamam. São reclamam. Reclamam muito. Reclamam no Brasil. Aí, sai do Brasil, chega aqui fora e também reclamam. Não é um desabafo. É o que eu vejo. Não é só aqui em Portugal. Portugal é pior. Por quê? Porque Portugal não é um país capitalista. Portugal, você não vai ganhar 30 mil, 50 mil reais. Traduzindo em dólar. Ou seja, o meu salário na época, eu vivia no Canadá, eu que eu ganhava mais do que nos Estados Unidos, era a média 32 mil, 38 mil reais por mês. Era um baita do dinheiro. Mesmo tirando minhas despesas lá e tudo, mas dava para juntar uma boa grana, pessoal. Eu mantinha minha esposa e minha filha que ficavam no Brasil e ainda dava dois salários à minha mãe. Então, eu quero dizer para vocês que quando eu chegava no banco, eu tirava a bota e eles ficavam ali. Não, 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 Mr. Andrew, cá me ria, cá me ria, não tem problema. Vem cá, vem cá, não tem problema. Eu digo, não, 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 não. Relaxa, relaxa, ok? E eu tirava a minha bota porque eu me sentia constrangido. Eu não queria melar o tapete. Eu sabia que ali tinha uma mulher para limpar. Então, eu vejo muitos relatos aqui de alguns youtubers aqui em Portugal, pessoas com manha. Porque eu pensava que aqui era assim. O pior é o trabalho. O trabalho de fábrica é assim. Os portugueses são assim. Pessoal, é outra cultura, é outro país. Aqui fora, como aí também eu vim no Brasil, no Rio Grande do Sul, que eu trabalhei ali, eu morei na Serra Gaúcha. Eu não fui passear, eu morava em Gramado. E tem que ter exigência, tem que ter padrão de qualidade. O público que você presta serviço é um público seleto. Então, eu tive a oportunidade aqui de trabalhar em duas fábricas, mais ou menos, aqui em Portugal. E eu vou dizer, é incrível a qualidade da mão de obra portuguesa. Ó, 10 a qualidade aqui. Seja no pneu, tudo que eles fazem aqui é de alta qualidade. Fica para nós. Jamais eu deixo de comprar um produto fabricado, principalmente em Portugal, ou França, ou Espanha, do que comprar lá do outro lado da Ásia. Jamais. Aqui é a qualidade. Então, essa qualidade se exige do trabalhador. Eu vejo muitos falando, ela trabalha muito, Portugal isso, Portugal aquilo. Eu não vejo isso, pessoal. É um trabalho comum. É um trabalho comum. Agora, o que acontece é que você, às vezes, está na posição aí, de dono de alguma coisa, ou na zona de conforto, ou num serviço executivo, e vem para cá para um serviço braçal. É um choque. Então, você se esquece que o que lhe trouxe aqui, né? Eu falo para as pessoas que têm condições aí no Brasil. O que lhe trouxe aqui? A Europa? Os países vizinhos? Ou só um documento? Então, se tu queres recomeçar, tu vai ter que trabalhar. E muitas das vezes, mudar de profissão. Então, eu trabalhei com pessoas no Canadá e nos Estados Unidos, pessoas praticamente sem estudos, que entraram pela fronteira, que é uma longa história, a história de vida de superação, de lutas, passavam dificuldades no Brasil. Hoje, eles são milionários. Se eles forem vender as casas que eles têm lá nos Estados Unidos ou no Canadá, os bens que eles possuíam, um caminhão, uma casa, uma Harley Davidson, um BMW ou um Mercedes, tranquilo. Passa dos cinco milhões de reais. Uma pessoa normal, que trabalhou mais do que outra. Às vezes, teve a ousadia de abrir alguma empresa. E se destaca. Eu trabalhei para um brasileiro, de Goiás, gente boa demais, dono da construção civil. Ele tinha três casas, arrendadas, alugadas no Canadá. E mais a dele, com construção civil. Com semifinalfabeto, humilde, gente boa. E eu vi essas casas dele. Então, se ele fosse vender tudo que ele tem e voltasse para o Brasil, tranquilo. Ele compraria aí uma, duas casas, três casas no Morubim. Eu creio que é um dos lugares mais caros, Copacabana, ou Boa Viagem, Pernambuco, ou em Gramado. Porque aqui fora você tem um imóvel valorizado e ainda uma moeda forte. Então, vejo as pessoas reclamando e págino, pessoal. Eu acabei de ver um vídeo agora que o casal, você vê o perfil, e tem uma vida boa aí no Brasil, reclamando o tempo todo daqui, da segurança, depois veio alegar saudade de família. Sim, saudade. Você vai ter que ir. Se desprender da saudade. Né? Eu aconselho a todos virem com a família. Tá? Eu não pude levar minha esposa e minha filha. Esse foi um dos motivos que me fez voltar, duas vezes, para o Brasil. Por não conseguir o visto americano. Por tentar várias vezes. E sempre ser negado. Porque eles sabiam que eu estava lá. E eu tive que voltar. Porque quando eu apliquei para o meu visto, eu falo no outro vídeo, eu fui militar da aeronauta por alguns anos, e eu não tinha o perfil de casado. Eu casei com 19 anos. Então, eu fui aconselhado pela agência a tirar a solteira. E depois de ter que estar a minha esposa, o visto dela, o visto da minha filha, né? E o que nos trouxe aqui a Portugal, foi essa minha filha que cresceu. Veio com o esposo, são da área de TI e design. E publicidade. E ela soube do artigo 92, que também eu falo no outro vídeo, que a nossa filha menor se enquadra e acelera o nosso processo de residência. Por isso que nós vimos aqui. Então, agora, esse mês, fazem seis meses. Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, eu já esteja com o cartão de residência. Né? Da minha filha menor. Então, eu quero dizer a vocês que não é brincadeira aqui fora. Então, não se iludam de pegar, não, eu vou então para o Canadá. Não, eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para a Terra da Rainha, ganhar Libra. Não se ganhem, pessoal. Eu falo de coração. Imigração na prática. Eu estou aqui há seis meses. Esse é meu quarto país. Eu nunca me planejei vir para a Europa. Eu sabia que a Europa não era os Estados Unidos e o Canadá. Mas, é como eu digo no vídeo, o país bom é o país que tu legaliza. Então, eu vim aqui em busca da residência. Com muito suor, com muito trabalho. Então, eu tenho dois empregos, minha esposa mais um, são três. Ainda tem, em vez ou outra, uma coisa que aparece. Estou aqui. Estou aqui. Ninguém morre por falta de... por trabalhar muito. Eu não vi ainda ninguém morrer por isso. Tudo bem? Então, eu quero dizer a vocês, não se ganhe. Você que quer vir aqui para fora. Venha com a mente aberta. Venha para trabalhar. Então, nada te impede. Eu vi muitos também com faculdade, com formação, formado em OAB, área médica, largando tudo e na comissão civil. E depois, essas pessoas viram as vantagens, abriram sua própria empresa. E eu perguntei, uma vez eu perguntei a um, rapaz, se eu tu fazia isso no Brasil, não tem vontade de voltar a trabalhar com isso aqui, né? Eu disse, Deus o livre. A melhor coisa foi eu ter me livrado daquilo. Eu ganho muito mais dinheiro aqui na comissão civil. Aí, hoje pinta, hoje mexe com drywall, hoje mexe com roof. Então, qual o problema? Trabalhar? Então, não venha. Estou sendo sincero. Saudade? Saudade é superada. A cultura, a comida, você vai levar. Se você conversar com qualquer estrangeiro que está aqui fora, na Índia, do Paquistão, da Turquia, de qualquer lugar, que imigrante tem o mundo todo, eles vão sentir saudade. Lembranças da infância, saudade da comida. Por quê? Porque eles nascendo nesses lugares. Eu nasci no Brasil. Mas o país não me reteve, não me ofereceu aquilo que eu sempre lutei. E aqui fora eu consigo, tudo que eu luto, eu consigo conquistar. No meu país eu não consigo. Porque eu nunca tive ninguém me empurrando. Então, talvez você que esteja assistindo alguém que tem alguém empurrando, não venha. Você vai voltar. Você não vai aguentar. Então, estou sendo sincero nesse canal. Minha busca não é nada mais do que falar a verdade. Então, venha com a mente aberta. Eu quero segurança. Eu quero qualidade para os meus filhos. Nada te impede. Começar numa fábrica. Começar na construção civil. E amanhã você tem a tua própria empresa. Só depende de você. É como eu digo. Você traz o seu futuro. Agora, se você quer ficar no Brasil, fique no Brasil. Seja feliz. Vence aí. E se adapta ao Brasil. Aceite a violência. Aceite a corrupção. Aceite a falta de estabilidade financeira. Aceite. Em compensação, está no Brasil. Clima legal. Praia. Comida legal. E aqui fora vai ter que trabalhar. E o trabalho, ele fica o homem. É bíblico isso. Então, se você trabalha. Se você está num país que dá trabalho. Se porventura esse país não corresponde ao que você quer. Use sua estratégia. O canal está aqui pra isso. Todos os países eu passei. Eu vi brasileiros bem sucedidos e mal sucedidos. E eu costumo a dizer, pessoal. Se esperem nos vencedores. Não olhem pros derrotados. Eu vejo muitos aí de youtuber, canais derrotados, fracassados. Estão no país vários anos e não conquistam nada. Então, quer dizer, pra você. Tem que conquistar. Você sai do seu país. Você abre mão de tudo. Pra recomeçar. Mesmo contra a sua vontade. Às vezes tem que deixar a esposa e a filha como eu deixei. Imigração na prática. Eu falo. Eu já passei saudade. Eu já chorei muito. Mas era necessário. Porque quando eu olhava não tinha ninguém não. Era eu e eu mesmo e Deus. Então, é isso que eu quero dizer pra você. Essa palavra de reflexão. Reflita bem. Veja o que você quer. Sonhos, pessoal. O sonho vale mais do que qualquer dificuldade. O sonho supera trabalho. O sonho supera a distância. rádio de vencer por sonho. Não, eu vou conquistar. Eu vou vencer. Eu vejo aqui oportunidade de abrir minha empresa. Eu vou conseguir o documento. E depois eu vou morar em outro país. Vai ser mais fácil. Pra eu migrar. Pra eu pegar uma oferta de emprego. Pra eu atuar na minha profissão. Isso. Mas chegam aqui. Ou em qualquer outro país. Já pensando em voltar. Depositando. Eu vi agora há pouco no vídeo. Não. Eu estava esperando as eleições. Quem ia ganhar pra voltar. E está voltando. Então, a pior coisa. É você colocar a sua vida. O seu futuro na mão de alguém. Amém? Então, fica aí a reflexão. Coloque na mão de Deus. E faça aquilo que você tem que fazer. Está na sua mão. Ninguém vai fazer por você. Aqui não tem ninguém pra fazer por você. Então, eu fico muito triste. Quando eu vejo os brasileiros voltando. E falando mal do país. Se Portugal, Estados Unidos ou Canadá. Não correspondem ao que eu quero. Eu vá pra outro. Mas eu tenho que ter muita coragem. E muita determinação. E ser aberto. A recomeçar. E fazer qualquer coisa. Porque o trabalho é digno do homem. Ele fica o homem. Então, eu não tenho que me envergonhar. Eu tenho que me envergonhar de fazer coisa errada. De enriquecer. E usufruir da riqueza alheia. Quando muitas das vezes os pais constroem patrimônios alheios. Isso é o que eu tenho que ter vergonha. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe a vocês. Imigração na prática. Aqui é a verdade. Um forte abraço. Deus abençoe. Amém. Amém.